Para formalizar as operações de compra e venda de serviços no exterior, começa a funcionar a partir de agosto o Cisco Serve. Na prática, o sistema vai fazer o registro de exportações e importações, como coleta, remessa ou entrega de documentos e pequenos objetos. Em 2011, tudo o que o Brasil comprou e vendeu para o mundo somou 483 bilhões de dólares. Nesta pauta de comércio, tem de tudo. Matérias-primas básicas, como grãos, bens, como aviões e serviços, como a construção civil. Os valores e volume de mercadorias e bens vendidos e comprados do exterior são registrados num sistema que existe há 15 anos, o Cisco Max. Mas para os serviços, só havia a chamada balança de pagamentos, que é o registro de todo o dinheiro que entra e sai de um país num ano. Agora o Brasil passa a ter um sistema para registrar todas as operações que envolvam a compra e a venda de serviços. É o Cisco Serve, que entra em funcionamento no mês que vem, em agosto. A ideia é que até outubro do ano que vem, diversos tipos de serviços importados ou exportados pelo país sejam registrados no sistema online, compartilhado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a Receita Federal. O Cisco Serve vai registrar serviços financeiros, de contabilidade, acadêmicos, de hospedagem, transporte de passageiros, jurídicos, imobiliários, de tecnologia da informação. Pessoas físicas e jurídicas ficam obrigadas a prestar as informações. Para isso, precisam ter certificado digital e procuração eletrônica. Ficam isentos os optantes do Simples Nacional, os microempreendedores individuais e operações mensais que não ultrapassem 20 mil dólares. Caso as informações estejam incompletas ou não sejam prestadas no sistema, multas estão previstas. A multa é de 5 mil reais por mês ou fração de atraso, para aqueles que não prestarem informação, ou 5% do valor da transação que deixou de ser informada, limitada a 100 reais. Além de dar mais transparência e aumentar o controle das transações, o Cisco Serve também pode identificar setores na área de serviços que devem receber incentivos econômicos. Com o Cisco Serve poderá ser pontual e objetivo em determinados nichos de competência, de competitividade, para estimular e para fomentar a exportação brasileira. E, por outro lado, pode ser também muito preciso na defesa dos interesses daqueles setores que ainda são mais frágeis e que merecem um tipo de apoio mais consistente do governo.